Oh Bear, mas afinal que foto esta que puseste no Facebook de regressar, o que é que estás a fazer no meu lugar? Ou seja, estás outra vez a falar do Pocos Urso, não é? Sim, eu sei que faz falta. Mas sabes como é que é? Hoje em dia as pessoas não sei se estão preparadas, quer dizer, ofendem-se com tudo, ou é porque és machista, ou porque és racista, ou alguma coisa do género. Achas que está mesmo na altura? Música 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 Tu tens razão, tu tens razão. Está na altura sim, não sei se é das tuas palavras ou desta música inspiradora que tu puseste de fundo, mas tu tens razão, está na altura de fazer voltar o apalco com os ursos. Então diz-me lá, estás tão inspirado? Já tens algum tema para começar? Já tens algum tema para começar? Já tens algum tema para começar? Tchau. 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 Tchau.